Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio aqui que saiu hoje, o desafio da resistência Estabeleça a conexão com o dispositivo perto de um posto avançado do 7, 23.000 XP, beleza? E um ali, um local, beleza? Bom, eu vou tá caindo aqui no lado direito de circuito Chonker, marca aqui e segue o local, eu vou pausar o vídeo pra, né, a gente não perder muito tempo, vamos lá Bom, galera, tamo caindo aqui no local, e só lembrando, galera, eu criei um canal de realidade virtual, cara, eu tô amando fazer, demais, demais Eu tô fazendo os vídeos tudo editadão, então caso você queira assistir, mano, passa na descrição aí, meu canal de realidade virtual, beleza? Gabriel VR Ok, tamo junto, e aí eu dropei certinho, peguei aqui o primeiro, agora você vai seguir pra cá e vai pegar a parada do drone Ah, eu loguei, vai pegar a parada do drone que tá aqui atrás, ó Acabou É isso Entendeu, galera? Não tem enrolação, não tem nada, já se inscreve no canal, ativa o sino E é isso, desafio bem simples, bem fácil E o desafio tá completo É, me mata logo, vai É nóis, valeu, galera, fique com Deus no seu próximo vídeo e passa lá no meu canal de realidade virtual, Gabriel VR, na descrição, valeu